E aí, pessoas, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui no meu canal. Pra você que não me conhece, eu sou a Fran de Rapa, já vai deixando o seu like, se inscrevendo aí, beleza? Pessoal, estamos aqui na praia, frio, frio mesmo. Fizinho, tá com medo. Fizinho, tem medo de todo mundo aqui, gente. É, não sei onde eu tô. É que tá meio tudo fechado, né? Estamos à procura de um restaurante, pra ter medo, porque a gente tá passando fome. Toda vez que a gente viaja, a gente passa fome. É, o Wisin traz a equipe, ó, todo mundo com fome. Já só. Com fome, com frio. Com frio, né? Opa! Bom? Bom! Deixa a vida me levar! Vida leva! Pão tem, gente. Fome a gente não vai passar. Aqui é o restaurante bom. Tá fechando, mano. Eita, gente. Eu tô achando que a gente não vai achar comida aí, hein? Vai, sim. Vai andar uma... Já tô cansada. Tô brincando. Ali, panificadora. Ali, gente, ó. Quem quiser buscar amanhã pano pra vocês, pra mim, pensa aqui. Eu vou. Você vai? Eu tô na praia, né? Nossa! Logo que eu tô de terra. Vizão na água, tudo cheio de coisa. Ai, que doce! Cheira seu pé agora. Ué, Wisin. Já vem um cheiro de peixe. Se for de peixe, tá tranquilo. O que que faz o pé grudar? Ah, sei lá. Tipo, tem algumas coisas que faz grudar. E aí, marmota? Aquelas coisas assim... Sabe o que que é? Coisa quando você limpa peixe? É, limpa. Aquela... Na parte de dentro dele. Eca, que nojo! Gente, dá pra se notar que a gente mora aqui, porque, ó... Todo mundo de blusa aqui, ó. Todo mundo de blusa. E a galera passa de calor. Olha lá, e a galera tudo de... Tipo de calor, velho. Nossa! Pobre que me sente frio, não. Ó o mercado do sol. É ali que vocês vieram hoje? Gente, vocês lembram do ano mais veio, né? Eu já tô esquecendo jogar pra mim. Ninguém lembra? Pra mim, não. A gente tem vídeo gravado, né? O vídeo gravado? Ah, bota tudo. Vamos seguir. Vai dar tudo certo. Ó, vamos, gente, vamos, vamos. É, vamos botar de costas também. Que viagem é essa, velho? Gente, não vai ter nada pra nós comer. Vamos passar fome na praia. Tem... Tem carvão. E daí? Será que tem carne? Será que tem carne? A gente tá indo pra onde, ou você não sabe? Vamos perguntar aqui? Vou perguntar pra Marcelo, você que é bonita. Moço! Você sabe onde temos o lugar, assim, uma aglomeração de pesquisa? Eu não tenho pra isso na hora. Ah, aqui não. Só na laguça eu não encontro agora, só na hora. Ixi! Bom, vamos procurar um. Vamos pedir o iFush? Ah, mas chega às 11 horas da noite. Ah, vai ter que comer de acordo. Vamos comer lanchinho, então? Vamos comer bom. Então vamos, nós vamos procurar a pizzaria. Pessoal tudo pedindo informação e nós perdidos na mesma rua que a gente começou. A bolsa disse que vem pra lá, gente. Ué, gente, não entendi. Ué, meu! Pra que a escada? Não sei. Ó, o Brim me explica aí, se alguém entendeu, gente. Achamos mais uma pizzaria. Eu acho que vai dar tudo fechado, meu, nesse horário aqui. Galera, é o seguinte. Então. Barata! AAAAAAAA! No teste! Alô! Nossa, ficou tudo parecendo a bíblia que o cara voa. Gente, a gente tá procurando um lugar que a gente tá sentindo o cheiro de carne assada. Então a gente tá indo assim, ó. Sentindo o cheiro mesmo. Achamos uma pizzaria. Uuuh! É aqui que é pizza? Pizzaria artesanal. Pizzaria aqui. Achamos um lugar. Que cachorro lindo! Vamos, só vamos. Nossa, a gente tava falando cachorro. O, 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 o sofá é... Ih, tô outro te matando. Peraí, mano. Segura aí. O senhor, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor. Opa! Resolviu. Ó o que tinha feito. Ó o Fernando do lado. Vocês não tão muito baixo. Vocês tão muito baixo. Ó, Napolitana. É isso É isso Assim, que não faria tanto Tem de bacon Calabresa, não tem Tem de coraçãozinho, nunca vi isso O Nando disse que quer um de brócolis É claro Então é isso, a gente sempre acaba parando na mesma coisa Mas é que nós temos que dar uma certeza Que tem mais chance Se a gente gostar, entendeu Acho que faz sentido Gente, vocês não sabem, vou explicar Muda muito a comida de região pra região, entendeu Mentira Tem gente que não sabe Tô brincando Mas você viu, né Foi triste Já abri a pizza, nossa, feliz Nossa, já vi a pizza Todo mundo arrumando a mesa aqui, ó Pra tirar os refris e tal Então, vai ser assim e tal, põe a mesa aqui A mesa Aí o homem foi pra mesa no lateral A dor da desilusão É uma das piores que existe A fome é tão triste Ô meu Deus Luizinho é poético A hora da alegria das crianças O Nando não teve jeito Ele teve que colocar a almofadinha embaixo também Obrigada Obrigada Olha, gente Tô com fome Então, Franzinho, sabe o que eu tô pensando? E bastante azeitona Amo azeitona Amo azeitona Quem gosta de azeitona, pessoal? Põe aí o izinho pedacinho pra mim Ó, vou te mostrar Como o izinho é profissional Ó Ô louco, aí sim Vamos colocar um azeite Tá bem Foi muito? Tá muito bem Ah, lotou A gente vai molhando, né pessoal? A gente viu toda a azeitona Meu Deus E o izinho é pimento Você sabe, né? Ela nem provou A cabeça é bom Vamos ver Tá muito forte o seu pimento Vou colocar o meu boco no cego Que é o bom Quer ver? Igual aquela outra vez O que foi com o pimento que eu fiz? Não lembro Comer pimento pra se estressar O bordão da Marcel Tá bom? O que você acha? Acho que é pouca bebida, né? Não, tá bom O Bruno não é a pizza que ele comou, amor Beleza? Vai devagar Você tem gosto de pizza ainda, mano? Meu Deus Vai muito mesmo Cadê a pizza? Sumiu Sumiu Eu peguei uns três pinguim aqui Achando que eu tô abalando de novo Eu já tô de buchinchi Gente, sério Eu vou prometer que eu vou ficar com a câmera ligada Gente, ela derrubou a pizza Eu vou deixar a câmera ligada agora Porque acontece só quando a câmera tá desligada Você já percebeu? Não tava gostosa a pimentinha? Tava Então Isso aqui me deu pra cortar Come com a mão A Marcelo vai partir um pequeno Estão perdidos Vou ter Que casa? É mesmo? É, lá sim A casa do Papai Noel do começo do vídeo Falei que tá bem diagonal Nós foi indo bem pro diagonal do Harry Potter Aquela rua, ele não tem entrada pra lá É, pra nós ver Eu ia mostrar, Tim Nossa, Tim Pizza boa, hein? Pizza boa Todo mundo de buchincheio? Foi, foi Agora a gente descobriu que é perto, na verdade Nós que deu uma volta na sala A gente ia... A nossa casa é logo ali, né? Ó, a gente tem mais lugar pra ir, ó Nós foi pro lado errado Nossa, é mesmo Bem que o Bruno falou Vocês tem certeza que ia pra esse lado? Ó aí, tinha sushi aí, ó Sushi, ia Você gosta de sushi? Não Não, nem eu também Perdidos na cidade, já era Nós viram ali onde der Passando fome, perdidos na cidade Passando fome, já... Tudo ok É, não é mais a fome Agora é só perdido Só perdido Eu acho que é lá sim Será, Izin? Se não for Por que tem duas casas só com essa luz? Não, Izin No começo do vídeo Aquela casa Tava muita luz Agora a gente tá pouca Aham Mas por que só aquela casa de todas essas tá com a luz? Ah, por quê? Por E na hora que nós veio também só tinha uma casa com essa luz E se essa for a parte de trás da casa? Bom dia, o mercado da harmonia Vim aqui hoje Conversei com o pessoal É mesmo? Já fez amizade, é? Lógico Tá demais mesmo, né? Meu dia Achamos Hashtag Graças a Deus Bom, pessoal Estamos de buchinho cheio Achamos a casa E o vídeo vai ficando por aqui, beleza? Deixa o seu like Se inscreve no canal Me segue lá no Instagram Que eu tô postando muita coisa lá Que mentira Mas me segue lá, pessoal Um super beijo da Franzinha E um beijo da galera Franzinha, acho que a carne que a gente comprou tá podre Nossa, tá fedido mesmo Tá Não tá dando pra ficar aqui não Vou ter que sumir com isso aí O que que faz? Dá tchau, dá tchau, dá tchau todo mundo Tchau Tchau Tchau, Marmota Cadê o Fernando? Subiu Tá indo no banheiro, né? Gente, a pista não fez bem Não fez? Tchau, tchau, tchau 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 Tchau.